Pessoal seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Mocenaria CIP. Vamos falar hoje dessa máquina, não necessariamente da máquina, mas sim dessa mesa de trabalho que a gente fez aqui para essa furadeira de bancada. A gente coloquei no Store e gerou alguns comentários, algumas dúvidas, o pessoal querendo saber como que foi feita e o que precisava de material para fazer uma bancada dessa. Primeiro nós utilizamos aqui uma furadeira de bancada da Schuss, uma FSB16. Originalmente essa furadeira vem com o motor de meio CV, que para o nosso serviço aqui é um pouco fraca. Então a gente deu uma modificada nela, passando ela para o motor de um CV, a gente refez essa base aqui e refez a ligação elétrica e manteve o restante da máquina toda original. Tem um vídeo aí já no nosso canal explicando sobre isso, vou deixar o card aqui em cima. Então hoje eu estou fazendo furações aqui para pés de banqueta, já tem bastante aqui pronto, já furado, e a gente tem mais alguns para fazer. E também eu já tive algumas dúvidas, o pessoal pergunta como que a gente faz essa furação para pé de banqueta. E bom que a gente vai esclarecendo tudo aqui nesse vídeo. Foi feita uma mesa de trabalho, aqui com madeira maciça, essa prancha aqui é IP, o restante aqui é maçaranduba. Mas no final do vídeo, hoje a gente vai fazer o vídeo de uma forma diferente, a gente vai pôr a máquina para trabalhar, demonstrar ela trabalhando, depois eu vou detalhar aqui como que foi feito, vou tirar os batentes aqui e vou estar demonstrando como que foi feito o material necessário para fazer. é bastante simples, o pessoal tem me pedido o projeto, então é mais fácil eu mostrar aqui direto e medir aqui do que fazer um projeto, sendo que quando eu fiz isso daqui eu não desenhei nada, eu só fui fazendo mesmo. A gente usou manipulos, trilhos, trilhos T com porca e barra rosqueada. Eu vou estar demonstrando daqui a pouco, tem os materiais ali e vou estar mostrando basicamente o que a gente usou. Essa bancada ficou muito apropriada para trabalhar com esse tipo de broca, essa aqui é uma 16mm igual a que está na máquina, isso deu muito bem né, a gente consegue produzir uns trabalhos bem bacanas nessa furadeira. está até pegando aqui para vocês verem, a gente vai estar mostrando lá no monte a quantidade, olha só, consegue furar a ação de muito boa qualidade, bem alinhadinho, tá vendo? E não é só em um, pode mostrar aqui ó, é muito pé que tem furado aqui, que deve ter quase 50 peças furado. Bacana, fica a furação. Você vai conseguir esse resultado aqui somente com uma furadeira horizontal né. Então, como a gente não tem, o espaço é reduzido e também o investimento é alto, eu dei uma estudada e consegui chegar nessa bancadinha aqui e está me atendendo bacana. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer algumas furações, vou mostrar aqui a finalidade aqui do batente e depois a gente vai estar desmontando aqui, mostrando os detalhes de fixação e as medidas para quem tiver interesse fazer. começar aqui né, com uma demonstração né. Então eu vou, já vou começar demonstrando a funcionalidade desse batente aqui ó. Tem um manipulo, ele é regulado né. Isso aqui é muito bacana para quando a gente tem que fazer muita furação em série, como é o caso desses pés aqui ó. Eu utilizo esse batente somente nesse primeiro furo aqui. No outro furo de baixo, eu me acostumei a fazer sem o batente, mas também pode ser utilizado como limitador para a furação dos pés sair todas iguais. Então eu utilizo sempre ele aqui, o primeiro aqui, a gente vai demonstrar aqui. A gente pega ele aqui, ele vai para lá tanto quanto para o lado de cá né, tanto é que depois eu vou furar o do outro lado, vou estar demonstrando com ele regulado. Então, aqui já está regulado a posição da broca né, onde que tem que ficar. Você aperta, beleza, você vai conseguir fazer diversos furos como a gente vai demonstrar aqui agora. Vamos lá. 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 Então aí a gente consegue Um bom furo Isso aqui é madeira de angelim pedra É uma madeira que é macia Mas porém essa aqui é uma sarandu Bastante dura E pode ver que fura tranquilamente A gente vai mudar Para fazer a furação do outro lado aqui Então simplesmente a gente Tira o batente E a gente vai passar ele para o outro lado Ou Se a máquina estiver sem a broca A gente consegue simplesmente Movimentar ele para o lado de cá Prendeu Está pronto para furar de novo Vou estar passando aqui para demonstrar a furação do meio Para logo em seguida a gente estar Retirando as peças aqui E tirando a dúvida Pessoal como que é montado aqui Como que é fixado E as medidas das peças aqui Então vou retirar o batente aqui Vou Estar demonstrando As outras regulares dela Nesse batente de cá A gente vai regular Isso aqui simplesmente Nem é para regular Isso aqui simplesmente é para prender a peça A gente vai regular as dimensões A largura Por exemplo A gente vai regular O que a gente quer deixar de espessura de parede Para o lateral A gente regula no batente Lá de trás E esse outro batente aqui Que é meio em L Tem esse detalhe aqui A gente vai regular Para prender a peça Para ela poder Vamos dizer assim Movimentar aqui dentro Sem folga Mas porém A gente conseguir movimentar Como se fosse uma furadeira de frontal Então Isso aqui Lembrando que serve para peças mais largas Tá pessoal Não serve só Para furar Pé de banquete Serve para furar Qualquer tipo de furo Que você necessite Essa Essa mesinha Ela vai servir Não precisa Ficar retirando ela Da furadeira Você pode retirar Somente esses acessórios aqui Caso você queira Então Eu não vou mexer Nessa regulagem aqui Por enquanto Então aqui Já está definida A largura Que eu quero Que fique de parede Do lado de fora Então Como que está definido Eu simplesmente Vou pegar Vou colocar O pé da banqueta lá E vou prender Essa guia De fora Aqui Na largura Que eu preciso Para que ela se movimente Aqui dentro Aqui ela ficou muito apertada Gente antes de apertar A gente faz Essa movimentação Aqui Porque ela vai ser necessária Na hora do furo E agora eu já consigo Movimentar Para furar Eu já acostumei Tá pessoal Já acostumei furar Sem o batente A gente fura Muita peça Aqui Desse jeito Então eu já acostumei Furar aqui Sem o batente Mas pode utilizar O batente aqui Para quem tiver dificuldade Pode utilizar o batente Só que você vai ter que Passar essas peças aqui Mais de uma vez Você pode usar o batente Para fazer esse furo Né Depois você Vai regular aqui Onde você quer O outro furo Aí você coloca Movimenta o batente Né Prende aqui Vou até demonstrar Desse jeito Vou fazer um furo Do jeito que eu estou comentando E depois vou fazer um Da forma que eu estou acostumado Aqui Ó Vou fazer um furo Fiz o primeiro furo Aí vamos supor Que a gente fura Todos os outros Né Para delimitar o buraco Você muda o batente Olha só E aí É E aí Das medidas de demonstração aqui Ó, essa guia aqui Ela se solta Como a outra também É uma guia Foi feita no formato de L Essa guia aqui, ela mede Cinquenta e sete centímetros e meio Por cinco e meio de largura Uma espessura De quatro centímetros e eu rebaixei Ela aqui um centímetro e meio E aqui a furação, né? Não tem muito o que explicar Furação descentralizada Com o trilho aqui Pra que a porca ter esse movimento Aqui dentro Esse outro Esse outro batente aqui também se solta Mesmo formato Porque Você precisa regular Diversas larguras de furação, né? Então ele se movimenta Vem pra lá e pra cá Não vou retirar ele Porque ele não sai pra lá Ele só sai pra cá E aqui foi instalado O trilho T, né? Uma prancha de É uma tábua, né? Uma tábua de vinte e nove centímetros Por três ponto dois de espessura E uma largura E um comprimento de Cinquenta e sete centímetros e meio Então é necessário Uma tábua um pouco mais grossa Pra tá fazendo o rebaixo E colocando o trilho Esse trilho aqui É onde vai correr a porca ter O batente aqui Ele tá com nove centímetros De altura Cinquenta e cinco De tamanho E uma estessura de De quatro centímetros e meio Lembrando que ele tem que ser perfurado, né? Pra atravessar um parafuso aqui Pra colocar a porca ter lá dentro do trilho Então ele tem que ser um pouquinho mais largo Pra que o parafuso possa atravessar Atrás do trilho Que foi feito o rebaixo E instalado aqui nele também É... Aqui foi feito Uma pecinha em L, né? Isso aqui eu nem vou passar o tamanho dela Só mostrar o formato De madeira também Formato de L Furada De acordo que ela Fixou o pedido aqui Pra ela andar dentro do trilho Fixação Né? Eu creio que cada furadeira Vai ser um formato à base A fixação foi feita através de Dois manípulos É... Aqui eu instalei duas buchas americanas, né? Vou tá retirando um dele aqui Instalei duas buchas americanas na peça É... Que já é um manípulo macho, tá? Com uma ruela E aqui foi feita a furação na base da... Furação na peça, né? Seguindo a furação da base da furadeira Muito simples Você gasta menos de 30 segundos pra instalar e desinstalar isso daqui Caso você queira fazer uma Exatamente desse tamanho É... Vou te passar a quantidade de material que você vai utilizar Quem puder nos ajudar aí deixando o joinha Se inscrever no canal aí É... Deixar o comentário aí pra gente Fazer sugestão aí No... Nos comentários aí É... Alguma dúvida Então é um material Duas buchas americanas, né? Igual a essa Você vai gastar 5 porcas T É... Menos De meia barra de rosqueada, tá pessoal? Essa aqui, tá vendo? Ela tá inteira E eu tirei dela pra fazer isso daqui Então você vai gastar uns 30 a 40 centímetros de barra rosqueada E 7 manípulos De 5,16 É... Pode comprar todos os manípulos fêmeas E... Quando você precisar de um manípulo macho Abaixo aqui Você coloca uma contraporca Que já resolveu o seu problema Então você vai precisar de 7 manípulos Duas buchas americanas 5 porcas T E 50 centímetros de barra rosqueada Dá pra tá fazendo tranquilamente Ajuda demais Não é só os pés de banqueta que facilita Qualquer furação Você tem que fazer De repente Mais peças facilita Quando você não estiver utilizando Pra furar nada em série Você pode retirar os batentes aqui E trabalhar com a mesa normal Pode retirar ela também e guardar No caso eu retiro e guardo Quando não estou utilizando Então Qualquer dúvida Deixa no comentário pra gente aí Tchau